Vem, cheio de saudade, Cheio de coisas lindas pra dizer. Vem, porque sentia, Que nada existia fora de você. Vem, a poesia, amor, Na sua ausência quis me receber. Vem, parado em prato, Eu te amo tanto, Vem, 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 aos braços meus, Sim, mas adeus, Ó, vem. Vem, vem, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?